Música Conversa com meu povo Nossos meios de comunicação Na mensagem do Papa Francisco para o 51º Dia Mundial das Comunicações Que se celebra amanhã, Sorenidade da Ascensão do Senhor Suas palavras iniciais são positivamente provocantes A nossa Arquidiocese de Belém Graças ao progresso tecnológico, diz o Papa O acesso aos meios de comunicação Possibilita a muitas pessoas ter conhecimento quase instantâneo Das notícias e divulgá-las de forma capilar Essas notícias podem ser boas ou más Verdadeiras ou falsas Já os nossos antigos pais na fé Comparávelmente humana a mó do moinho Que é movida pela água Não se pode parar Mas o moleiro encarregado do moinho Tem possibilidade de decidir Se quer moer nela Trigo ou joio A mente do homem Está sempre em ação E não pode parar de moer O que recebe Mas cabe a nós decidir O material que lhe fornecemos Mas o Papa gostaria que esta mensagem pudesse chegar Como um encorajamento a todos aqueles que diariamente Seja no âmbito profissional Seja nas relações pessoais Moem tantas informações Para oferecer um bom pão A quantos se alimentam Dos frutos de sua comunicação A todos quero exortar A uma comunicação construtiva Que rejeitando preconceitos de um contra o outro Promova uma cultura do encontro Por meio da qual se possa aprender a olhar Com convicta, confiança A realidade De fato Por graça de Deus Um dos grandes arcebispos da história de Belém Dom Vicente Joaquim Zico Sob acolher na hora certa O apelo vindo do Espírito Santo Às comunicações sociais A seu tempo Com a valiosa participação De Dom Carlos Vercelete Bispo de Castanhal Hoje, então Bispo Auxiliar de Belém E de uma imensa legião De colaboradores Homens e mulheres Valiosos Que ajudaram a escrever A história da nossa igreja Construiu-se então O que hoje chamamos Fundação Nazaré de Comunicação Este impressionante patrimônio religioso Humano e material Que o Senhor confia aos cuidados De todos nós Envolvidos neste belo desafio De comunicar a boa nova do Evangelho Basta contemplar Basta contemplar De vários pontos da cidade A imponente torre Para os instrumentos de comunicação Que se ergue monumental Na área central de nossa capital Como memorial De todo o trabalho realizado O leque de responsabilidades na comunicação Em nossa igreja É bem amplo A Pastoral da Comunicação Pascom Tem sua coordenação Arquidiocesana E se estende pouco a pouco Pelas nossas paróquias Vem em relevo O esforço De tantas equipes Já organizadas Cujo resultado Se expressa Em várias mídias Nascidas De uma incrível criatividade Partilha de recursos E dedicação Com frutos excelentes Na Cúria Metropolitana A assessoria de comunicação Da arquidiocese Com intensa atividade Um escritório bem montado E profissionais dedicados Responde pelo contato Da arquidiocese Com os grandes meios De comunicação E com a sociedade É ainda a sua responsabilidade O site da arquidiocese de Belém E o anuário arquidiocesano Assim como a divulgação Através das redes sociais De todas as atividades De nossa igreja Além de buscar assessorias E parcerias Em vista da comunicação Dos valores Do Evangelho A Fundação Nazaré De comunicação Tem suas frentes De trabalho Funcionando a contento Jornal Voz de Nazaré Rádio Nazaré FM TV Nazaré Portal Nazaré Além do relacionamento Através das muitas redes sociais À disposição E nossa TV Nazaré Ainda conta com repetidoras Em várias regiões Especialmente na Amazônia Mas ainda Alimentamos uma profícua Colaboração Com outras redes Católicas De comunicação Um imenso batalhão De pessoas dedicadas Às quais agradecemos Penhoradamente Com a ingente tarefa De moer Tantas informações Passando pelo crivo Da palavra de Deus E da doutrina Da igreja Para nós cristãos Volto ao Papa Francisco Os óculos adequados Para decifrar a realidade Só podem ser Os óculos da boa notícia Partir da boa notícia Por excelência Ou seja O evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus É com essas palavras Que o evangelista Marcos Começa a sua narração Com o anúncio Da boa notícia Que tem a ver com Jesus Mas Mais do que uma informação Sobre Jesus A boa notícia É o próprio Jesus Cristo Com efeito Ao ler as páginas Do evangelho Descobre-se Que o título Da obra Corresponde Ao seu conteúdo E principalmente Que este conteúdo É a própria pessoa De Jesus Colocar em prática Tudo isso Que pede o Papa Comunicar a boa nova De Jesus Pede dedicação E exige recursos Temos mantido Através dos truques Da providência Um grande sistema De comunicações Com concessões Para canais educativos O que nos purifica De compromissos Inadequados Com grupos Ou valores estranhos Nosso sonho Nosso sonho É que se multipliquem Os membros Da família Nazaré Através dos quais A colaboração mensal De seus participantes Signifique o nosso Patrocínio Totalmente original O dia mundial O dia mundial Das comunicações Sociais Tem um tema Significativo Não tenhas medo Que eu estou contigo Não temos medo Dos desafios Do futuro Porque sabemos Ser portadores Da força de Deus Que nos conduz E nos sustenta Comprometemos-nos A procurar Os melhores caminhos Sabendo que Quem tem fé E quem confessa E deixa guiar Pelo Espírito Santo Torna-se capaz De discernir Em cada evento O que acontece Entre Deus E a humanidade Reconhecendo-o Como Ele mesmo No cenário Dramático Deste mundo Esteja compondo A trama De uma história De salvação O fio Com que se tece Essa história Sagrada É a esperança E o seu tecedor Só pode ser O Espírito Consolador A esperança É a mais humilde Das virtudes Porque permanece Escondida Nas pregas Da vida Mas é semelhante Ao fermento Que faz Devedar Toda a massa Alimentando-a Lendo sem cessar A boa nova Da notícia De Deus Aquele evangelho Que foi Reimpresso Em tantas edições Nas vidas Dos santos Homens e mulheres Que se tornaram Ícones Do amor De Deus Também hoje É o Espírito Que semeia em nós O desejo Do reino Através de muitos Canais vivos Através das pessoas Que se deixam Conduzir pela Boa notícia No meio Do drama Da história Tornando-se Como que faróis Na escuridão Deste mundo Que iluminam A rota E abrem Novas sendas De confiança E esperança Magistrais Expressões Do Papa Francisco A serem Registradas Em nossa memória E na prática De comunicação Da Arquidiocese De Belém Caríssimo irmão Caríssimo irmão Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Amanhã É o dia mundial Das comunicações Sociais Na reflexão Que fizemos Hoje Já tivemos A iluminação Vinda Do Papa Francisco Para ajudarmos A viver Esta data Pois bem A Arquidiocese De Belém Foi muito Ousada Ao entrar Neste campo Desafiador Das comunicações Sociais Nós temos A Fundação Nazaré De Comunicação E esta fundação Constituída Pela Arquidiocese De Belém Tem a responsabilidade De entrar Através de vários Meios No coração Na vida De cada pessoa Nós temos Um jornal Centenário Que foi Atravessando As várias gerações E hoje É um instrumento De anúncio Da palavra de Deus E ao mesmo tempo Documental A respeito Da vida Da igreja De Belém Se nós Verificarmos Tudo aquilo Que sai Em nosso Jornal Voz de Nazaré Podemos contar Podemos contar A história Da igreja E também A história Da nossa cidade Do nosso estado E a história Do Pará Este instrumento É precioso E foi colocada Em nossas mãos Temos A nossa Rádio Nazaré FM Todos nós Sabemos Que rádio É um instrumento Poderoso De comunicação As pessoas Acessam A rádio Através Do aparelho De rádio De sua casa De forma Muito especial Através Do rádio Que está Em seus veículos Muita gente Acompanha A rádio Através Dos seus Celulares E daí Por diante Nós temos Um alcance Impressionante Algumas Vezes Aconteceu De Por problemas Técnicos A nossa rádio Ficar fora do ar Graças a Deus Isto é muito Raro Hoje Mas é Impressionante A enxurrada De Reclamações Com toda razão Das pessoas Que entram Em contato Conosco Uma vez O senhor Disse Encontrando-me Numa paróquia O senhor Deu um jeito Para a rádio Funcionar A noite inteira Eu trabalho De vigilante E a minha Companhia É a rádio Nazaré FM Que preciosidade E que responsabilidade Nós temos Essa nossa Querida TV Nazaré Que ultrapassa Todos os muros E todas as barreiras Para chegar ao coração Das pessoas Com o nosso noticiário Que é muito assistido Porque as pessoas confiam Na forma como A qual nós levamos as notícias Nós temos a transmissão Dos eventos de igreja Nós temos programas variados Desejamos fazer muito mais Ah, temos muita coisa a fazer Precisamos fazer muito mais E queremos chegar lá Nós temos o portal Nazaré Através da internet Chegamos ao mundo inteiro Chegamos a tantas e tantas pessoas São instrumentos preciosos E depois a nossa entrada Nas diversas redes sociais A Fundação Nazaré Se faz presente Alimenta esses canais De informação E de diálogo Com tantas pessoas E instituições No entanto Alguém pergunta E vários bispos Me perguntavam Na Recente Assembleia Geral Da CNBB Tudo isso deve custar muito É verdade Custa muito Mas nós queremos Mais uma vez Apostar E na última quinta-feira Eu me reuni com os sacerdotes Todos da arquidiocese E apresentei Um projeto Um pedido por escrito Afim de que cada uma Das oitenta e sete paróquias De nossa arquidiocese Consiga Dez novos membros Da família Nazaré Para nós reforçarmos O nosso caixa Vamos dizer assim Porque Você sabe que nós Não podemos ter patrocinadores Empresas que paguem Para nós Divulgarmos Propagandas Sendo uma rede educativa Só podemos colocar Propagandas Ou anúncios Institucionais De organismos Governamentais E tudo isso aqui Significa que nós Precisamos Muito E muito E muito E muito Aos padres Nesses dias Eu disse A crise Que toma conta De nosso país Bateu também A nossa porta Está mexendo Conosco Daqui o nosso apelo E esse apelo Quer chegar a você Você que me acompanha Agora A Fundação Nazaré de Comunicação É um instrumento De comunicação Da Boa Nova É um instrumento Da verdade É responsabilidade Nossa Todos nós Arquidiocese de Belém Com o seu presbitério Com todo o seu clero Diáconos Religiosos Religiosas Membros de pastorais Movimentos Comunidades Famílias Juntamente com Dona Ineu e comigo Nós todos Somos responsáveis Por manter Esses meios De comunicação Social Eles são De grande importância Daí o meu apelo Ao seu coração A sua inteligência E ao seu bolso Afim de que Você que já é membro Da família Nazaré Atualize as suas contribuições Através do boleto bancário Que você Que porventura Ainda não colabora conosco Entre em contato conosco Ligue para nós Afim de que Os nossos Funcionários Orientem E assim você possa Participar da família Nazaré Inscrever-se como membro E ao conversar conosco Você também Terá todas as informações Necessárias Afim de que a sua colaboração Chegue A fruto Importantíssimo Que é comunicar A boa nova Do evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Neste sábado Acontece aqui em Belém Um encontro das comunidades novas Do norte e do nordeste do Brasil Minha saudação a todos que estão Aí na Casa Bom Pastor Participando deste encontro Um grande abraço A minha saudação A minha bênção A minha participação Tenho um momento de reflexão E a celebração da Santa Missa Com todos os que estão inscritos Para participarem Deste encontro Importantíssimo De unidade Entre as comunidades novas Das regiões norte E nordeste do Brasil Sejam todos bem-vindos Os que vieram de outros estados De outras regiões Para participarem conosco Querido irmão Querida irmã A partir da próxima segunda-feira Eu devo fazer uma viagem Eu vou a Roma Para participar Do Jubileu de Ouro 50 anos Da renovação carismática católica Um encontro importante Que acontecerá E eu devo participar dele Estaremos lá Graças a Deus Junto com o Santo Padre E de lá Eu irei a África A Costa do Marfim Para fazer a ordenação De dois diáconos Dois seminaristas Da comunidade católica A obra de Maria Que estudam teologia Aqui em Belém E que são um de Benin E outro da Costa do Marfim E eu farei lá A ordenação dos dois É a primeira vez Que faço uma ordenação De diáconos na África A ordenação que fiz na África Foi episcopal Foi episcopal De Dom Theodoro Então agora É a ordenação Desses dois diáconos E eu agradeço muito A comunidade católica A obra de Maria Que está presente Em seis países da África Com um espírito missionário Muito importante Muito significativo Durante esses dias Essas duas semanas Que estarei fora O Padre André Teles Fará esse programa Conversa com o meu povo Mantendo esse diálogo Esse relacionamento bonito Com todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém